Oi, oi, executiva! Cheguei pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe pra vocês um quadro novo por aqui, que são os meus favoritos do mês anterior. Ou seja, todo mês, no início aqui, eu vou sempre compartilhar com vocês cinco coisas que podem ser diversas, entre roupas, coisas pra casa, algum conteúdo que eu consumi, algo que seja realmente especial e muito favorito e que eu quero dar aquela dica pras pessoas mais especiais que eu conheço e que, no caso, são vocês. E eu tenho os meus cinco favoritos do mês de setembro e eu vou trazer agora pra vocês. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Michele Castro, do arroba Mundo Executivo, e tô aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E eu resolvi criar esse quadro super especial que eu recebi como dica da Vivi, que trabalha comigo, faz parte da minha equipe maravilhosa, e ela deu essa sugestão pra eu trazer todo mês aqueles produtinhos ou dicas, seja de filme, de série, de podcast, de livro, ou então coisas pra casa, algo que realmente foi muito favorito, que foi uma novidade no meu mês, que eu vim testando, usando, e são aquelas dicas que normalmente a gente dá pra aquelas pessoas bem especiais na nossa vida, sabe? Sabe aquilo que a gente descobriu, aquele produto que a gente usou e, nossa, fez um efeito maravilhoso? E a gente dá essa dica especial pra alguém muito especial. E é claro que vocês são as minhas executivas especiais e eu não deixaria de fora trazer essas dicas aqui. Adorei a ideia e trouxe, então, os meus favoritos lá do mês de setembro. E já vou adiantar pra vocês, esse é um quadro nosso. Não tem patrocínio, não tem nenhuma marca aqui, porque eu vou falar de marca, vai ser inevitável eu não mostrar algum produto e falar, gente, é essa marca que eu usei e tudo mais, mas eu não estou recebendo nada por isso. Então, eu quero deixar claro pra vocês, esse é um quadro muito nosso. Ele é super especial, não tem marca e não vai ter marca aqui anunciando. É justamente pra que a gente possa fazer essa troca super especial aqui, pra que vocês comentem também, me tragam dicas, porque talvez eu traga alguma dica que ela foi super especial e pra vocês não foi tanto, ou então vocês têm uma dica melhor ainda pra contribuir em alguma situação que eu vá trazer aqui pra vocês. Então, esse é um quadro nosso e que não tem envolvimento de nenhuma marca, não estou ganhando nada com isso. Ele é realmente muito nosso mesmo, pra que a gente possa aí contribuir uma na vida da outra, combinado? Então, vamos pro nosso primeiro favorito no mês, mas antes eu só quero alertar que eu sempre vou trazer cinco favoritos no mês e a sequência aqui não significa que ele é o número um, o top da minha lista, nada disso. Eu só vou trazer uma sequência aqui de numerações pra que você possa acompanhar que são cinco favoritos e se algum dia tiver um top of mind aqui, tiver realmente um super, hiper, mega favorito, eu vou trazer pra vocês falando isso, que essa é uma super dica, mas não é o caso. Hoje eu vou trazer realmente os meus favoritos no mês e por isso eu só vou colocar uma sequência pra que você possa acompanhar que são cinco. E o meu primeiro, vocês vêm acompanhando aqui da minha mudança, eu já estou morando em São Paulo, já faz pouco mais de dois meses, estou amando, já gostava muito daqui, mas eu tô adaptando ainda ao novo apartamento, comprando algumas coisas, adaptando a minha nova fase, vivendo essa nova fase, então tá sendo super gostoso esse momento de comprar algumas coisas, fazer algumas mudanças na minha vida, já que eu estou em outro apartamento, vivendo uma nova fase, então tá super gostoso e por isso é inevitável não trazer algum favorito aqui da minha casa pra vocês. E uma das coisas que vinha despertando muito o meu interesse era entender um pouco mais e fazer a prática do uso dos óleos essenciais. E aí, uma coisa que eu gostei bastante na hora de dormir é ter aquele difusor, sabe? Que ele vem uma... que a gente coloca o óleo essencial e ele sai uma fumacinha, é super gostoso, a gente já entra naquele clima da higiene na hora de dormir, sabe? É muito gostoso mesmo, eu tenho percebido isso e queria fazer essa prática, então, do uso dos óleos essenciais com o difusor. Então eu fui buscar nas redes sociais, no Google, fui pesquisar mesmo um difusor que eu pudesse, então, ter aí pertinho da minha cama, no meu quarto. E, gente, eu confesso pra vocês que eu achei bem caro alguns difusores que eu encontrei. Então eu pesquisei muito mesmo. E encontrei essa marca que é a Enemus ou Anemus, não sei, algo assim. E, gente, eu pesquisei muito mesmo e achei pelo Google, aí fui pro Instagram pra entender. Então, não tinha nenhuma dica sobre essa marca, mas eu achei bonitinho o difusor e também vi nas pesquisas as pessoas que comentaram que gostaram e resolvi comprar, arriscar e gostei muito do resultado. Adorei o que chegou e eu tô mostrando aí no vídeo pra vocês como que ele funciona. Certamente algumas de vocês já conhecem, não a marca, mas já conhecem o difusor e os óleos essenciais. Eu realmente não tinha essa prática, então comecei a praticar desde que eu vim morar aqui. Já tava instalada. Comprei esse difusor e eu adorei. Achei que ele tá... o preço maravilhoso pelo que ele proporciona. Então ele vem esse controle, a gente consegue... Tem até o medidor, achei demais, assim, o cuidado que vem. Vem uma luzinha que eu acabo usando mesmo de abajur até no meu quarto. Deixo ele ligado. Então, assim, achei maravilhoso, gostei muito. Uso ele todas as noites e quero deixar a dica aqui pra vocês desse difusor. Agora, repito, todos os produtos que eu vou trazer aqui ou dicas, eu não estou ganhando nada com isso. Não tem patrocínio, é realmente algo pra que vocês possam entender que, olha, comprei, estou usando, tô gostando muito. E essa é uma dica de ouro, porque realmente existem difusores que são muito caros. E esse eu não achei caro, achei que é um preço super justo e ele tem um resultado maravilhoso, super funciona. E achei bonitinho, achei discreto. Então, assim, tá aí a minha dica pra vocês, os óleos essenciais. A gente pode adquirir de outros lugares. Esse eu tenho na minha farmácia de manipulação. Então tudo isso eu posso deixar na dica aqui na descrição pra vocês. Mas não tem o patrocínio. É realmente uma dica dos meus favoritos do mês, que é esse difusor que eu adorei. O meu segundo favorito do mês é o removedor de esmalte. Sim, naquela minha mudança, na correria, eu tava com a unha daquele jeito que vocês sabem, que a gente fica mesmo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu não tinha nada, não tinha cetona, não tinha algodão, não tinha, na função da minha mudança, nada pra eu tirar o meu esmalte. E aí eu passei rapidinho numa farmácia e encontrei esse removedor de esmalte, que eu não conhecia, talvez muitas de vocês conhecem. Mas quando eu fui tirar o meu esmalte, diante de um stories que eu tava fazendo lá no meu Instagram, eu não comentei nada sobre o removedor. Então eu tava apenas tirando no formato que ele manda tirar ali, que dá as dicas no manual. E aí eu recebi muitas perguntas de algumas seguidoras que não conheciam. E aí eu resolvi, então, trazer pra vocês essa dica, porque eu percebi que muita gente não conhece. E realmente, pra mim, facilitou muito. E eu confesso pra vocês que eu não vou mais comprar cetona, eu vou comprar sempre esse removedor. E eu achei que ele durou mais tempo também. Eu já usei umas quatro vezes, mais ou menos. E ele tem durado agora que ele começou a esparelar um pouquinho na parte de dentro. Então, só pra que vocês entendam, na parte interna ele veio uma esponjinha, como se fosse uma esponjinha toda mesmo, dentro desse potinho, com bastante acetona. A gente percebe pelo cheiro, obviamente. Então ele vem um buraquinho ali, a gente só coloca cada uma do dedo ali nas unhas, e só dá uma giradinha e é rapidíssimo. Inclusive, tirei com o esmalte. Quando eu estava conversando nos meus stories, eu tava com o esmalte bem vermelho. E aí eu fui conversando e tirando. E eu acho que foi isso que trouxe a surpresa pra todo mundo, que as pessoas queriam muito saber o que era esse produto que eu tava usando. Porque tirava muito fácil o esmalte. E vocês sabem, né? Esmalte vermelho é sempre um desastre na hora da gente tirar. Então eu acabei usando, adorei mesmo. E pra quem não conhece, então fica a dica. Esse eu encontrei numa farmácia aqui em São Paulo. Mas já me deram a dica e eu também vi que existem algumas marcas, por exemplo, como a Granado, que tem um produto como esse. Se eu não me engano, a Natura. Algumas pessoas me comentaram que já viram e já encontraram produtos como esse. Então fica a dica aqui pra vocês pra procurar. Esse tipo de removedor. Esse eu achei numa farmácia. Vou ver se eu acho também o link e coloco aqui na descrição pra vocês. Mas eu sei que existem outras marcas também. E se eu encontrar, vou deixar também na descrição. E você também. Contribui me dando aqui a dica. Se você já conhece, se conhece outra marca, deixa aqui nos comentários pra contribuir com a nossa comunidade aqui também. E o nosso terceiro favorito do mês é também pra casa. É algo prático que vai nos ajudar naquelas situações em que a gente derruba algo no sofá, na roupa e que mancha. E tem um produtinho que ele é maravilhoso. Eu também não conhecia. Passei a conhecer em um momento que eu fui na casa de dois amigos e eu estava também. A gente estava jantando, algo assim. E um deles virou um pouquinho de Coca-Cola no estofado da cadeira na hora do jantar. E aí rapidamente ele pegou um produto que era o Omo Tira Manchas, um potinho pequenininho, que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. E ele agitou ali, colocou. É uma espuminha que sai, esperou um pouquinho, passou um paninho e saiu na hora. E aí ele me deu essa dica. E eu, logo que eu cheguei aqui, eu fiquei pensando nisso. Como eu tinha comprado esse sofá aqui, que ele é em linho, tem uma poltrona assim também. A gente tem alguma coisa, o tapete, que é super clarinho aqui do meu apartamento. Então eu comprei já pra me prevenir esse produto. E de fato aconteceu isso. Eu acabei manchando esse sofá sem querer. Estava tomando um vinho e eu não fiz a hipermi... É, hipermi... É, hipermi... É, hipermi... Nunca sei o nome. É aquele produtinho que a gente contrata o serviço pra não manchar o sofá. Então eu acabei não fazendo esse serviço, porque foi um... Eu comprei pela internet, entregaram aqui em casa. Então eu acabei nem contratando esse serviço pra hipermiabilizar. Acho que é isso. Então eu acabei tendo esse produtinho e de fato manchei com o vinho que eu tava tomando. E vinho, gente, dá um pânico, né? Ainda mais um sofá como esse, de linho, nessa cor crua. Me deu um desespero. Foi um pouquinho de nada aqui num cantinho. E aí rapidamente eu peguei esse produtinho que eu tô mostrando pra vocês. Então é só agitar e a gente coloca. Ele sai uma espuminha e tem que ter essa paciência. Espera a espuminha secar aí no tecido. E aí em seguida passa um paninho limpo, claro, na volta. E passa de novo. Faz acho que umas três vezes. Principalmente no meu caso, que é um sofá super clarinho. Porque senão a mancha vai se espalhando, né? Então é importante a gente focar ali onde tá a mancha e também passar um pouquinho na volta. E ele super funcionou. Ficou nada de mancha no meu sofá. E essa é uma dica que eu dou pra vocês. Porque eu realmente achei que poderia ser um produto, assim, mais de prateleira, comercial mesmo. Mas como eu vi que funcionou na casa desses meus amigos, eu também usei e super funcionou na minha casa. Então é uma dica que eu dou pra vocês. E se alguém tiver algum produtinho de tirar manchas e queira contribuir aqui, também deixa nos comentários que eu vou adorar. E você também contribui com a nossa comunidade. E o quarto favorito do mês de setembro foi uma compra que eu fiz. Eu até compartilhei aqui com vocês um unboxing da Zara. E eu comprei um blazer, comprei uma bolsa e um vestido rosa. E eu não tinha experimentado ele ainda pra vocês. Aliás, eu nem usei ele ainda. Mas eu quero compartilhar que eu me apaixonei por esse vestido. Então ele é meu favorito mesmo do mês de setembro. Que é esse rosa. Ele é um vestido estilo camisa. Ele vem se transpassado no meio. E ele tá nesse tecido leve. Que é um cetim, uma mistura com cedo. Ele é mais um cetim rosa. Então eu arrisquei mesmo. Comprei ele pela internet. Eu não tinha visto ele pessoalmente. E quando ele chegou, ele caiu com uma luva, assim. Eu adorei esse vestido. Ele é mais curtinho. Claro que eu vou usar ele mais em algum ambiente fechado. Mais à noite. Em algum restaurante. Vai ser algo assim, provavelmente, que eu vou usá-lo. Ou eu poderia, assim, usar, por exemplo, com um casaco mais alongado. Mais fechadinho. Deixar um pouco mais da gola parecendo rosa. Se fosse num ambiente mais formal. Mas com um casaco mais alongado. Mas aí eu acho que não ia ficar tão bacana. Porque ele é um vestido mais curtinho. Então ele é muito mais pra um ambiente à noite, fechado. Um restaurante. Ou alguma saída. Algo assim. E eu vou usar ele provavelmente assim. Mas eu tô mostrando os detalhes pra vocês. Que ele vem tipo um nó entrelaçado aí na parte da frente. E mais pra baixo vem os botões. Como se fosse realmente uma camisa. As mangas com os punhos largos. Eu achei ele, gente, demais. Impecável o acabamento. Sem contar que eu achei ele muito elegante mesmo. Apesar dele ser curtinho. Mas é aquela dica que eu já dei pra vocês. Menos é mais. E por isso que ele é manga alongado. Então eu achei que ele foi, assim, na medida mesmo. Ele é mais curtinho. Mas tem as mangas longas. Achei ele lindo. Super elegante. Amei esse vestido. E só queria compartilhar com vocês. Que certamente eu vou usar ele em breve. Em algum evento. Ou algo assim. Que seja... Que eu consiga usar à noite. Então eu quero compartilhar com vocês. Que ele foi meu favorito. Eu amei muito. E fica a dica aqui pra vocês. Pra ter sempre um vestido coringa. Eu sei que esse é um rosa. Muito pink. Talvez ele não seja tão coringa assim. Mas ele é um vestido que foge um pouco do tradicional pela cor. Mas é um vestido que super fica muito bonito. Se eu usar em algum restaurante. Ou sair mais à noite. Em algum evento. Ele vai ficar muito bem vestida. Vai me deixar bem vestida. Claro que ele marca bastante. Mas pra quem não tem esse problema. Como eu. Eu não tenho problema em repetir roupa. E eu acho que não tem que ter esse problema mesmo. A roupa ela não é descartável. Pelo contrário. A gente tem que aproveitar. Se ficou bonito. Se ficou lindo. Se você se sentiu linda e especial. Usando determinada roupa. Repita. Porque não. Isso não é nenhuma regra. Não é feio. Não é deselegante. Pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem que usar aquilo que existe. Que a gente gosta. E que está ali parado no nosso guarda-roupa. Então podem ter certeza que eu vou usar muitas vezes. Mesmo ele sendo esse rosa. Vou usar com diferentes brincos. Com o cabelo diferente. De repente uma sandália diferente. Uma bolsa diferente. E assim é que a gente vai transformando as nossas roupas. Valorizando. E usando cada vez mais. E o nosso quinto favorito do mês. E não menos importante. É uma dica pra vocês de podcast. Na verdade é uma dica de um episódio. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só antes. Eu queria dar um passo atrás. E comentar com vocês. Que talvez nem todas vocês saibam. Mas eu tenho um podcast. Que eu comecei lá em agosto de 2020. E gente. Eu amo a comunicação. Mas é claro que o meu podcast. Deu um tempo. Faz um tempinho. Que eu não gravo. Não venho gravando ele. Mas eu amo demais a comunicação. Eu acho que é super importante. A gente praticar. Sabe. A nossa fala. A nossa comunicação. Com as nossas experiências. Com a nossa vivência. Trazer e contribuir. Na vida das pessoas. Tudo que a gente acaba consumindo. Que a gente acaba agregando. Na nossa vida de valor. A gente só consegue fazer com que aquilo se tome. Tome forma. E seja verdadeiro. Quando a gente consegue contribuir. Com outras pessoas. Falar sobre isso. E tem tantos assuntos incríveis. Que a gente pode falar. Se comunicar. E crescer juntas. Então eu acredito muito mesmo. Na comunicação. Principalmente o podcast. Escuto e consumo muito o podcast. E por isso que eu resolvi criar. Lá em 2020. Na época em que nem existia. Ainda os podcasts em vídeo. Como acontece hoje. Aqui no YouTube mesmo. Tem muito podcast em vídeo. Os videocast. Que a gente costuma falar. E que são incríveis. Então eu consumo muito. Eu não cheguei a fazer um videocast. Então eu fazia apenas. Através da plataforma Spotify. Então para quem não conhece. Eu gravei vários episódios. Então tem apenas a minha voz. Se um dia você não tiver nada para fazer. E queira escutar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas tem um episódio que eu gravei. Que já faz um ano inclusive. Foi em agosto de 2021. E que eu recebi muitas mensagens. De quem escutou. E de fato. Eu acredito muito naquilo que eu comentei. Então eu gostaria que vocês escutassem. É uma dica que eu dou aqui. E o tema desse episódio. Que eu estou dando a dica aqui para vocês. É exatamente assim o título. Entenda a importância do seu trabalho. E fale incansavelmente sobre isso. E gente. Eu trouxe isso. E eu sempre trago para vocês. Alguns temas. Baseado em experiências que eu vivi. Então eu conto um pouquinho. De uma história que aconteceu. E foi aí que eu me dei conta. Da importância da gente falar mesmo. O quanto é importante o nosso trabalho. E falar com as pessoas que a gente conhece. E até com quem a gente não conhece. Principalmente. Porque as pessoas não sabem quem somos. Qual é a nossa expertise. Qual é o nosso amor por aquilo que a gente faz. E não importa se você trabalha em uma empresa. Se você trabalha de CLT. Se você é independente. Se você não trabalha. Você tem a sua importância. Na sua casa. No momento em que você vive. O que você faz. Certamente tem algo muito especial. Que você gosta de verdade de fazer. Então sempre pense nisso. O que te dá prazer. E vontade. E disposição de fazer. Mesmo que você esteja na sua casa. O que faz você se sentir viva. Especial. Então comente isso com as pessoas. Porque são aí que aparecem as oportunidades. Na nossa vida. Mas eu não vou falar muito aqui. Senão eu vou acabar contando esse episódio. Mas ele está bem especial. Porque eu trago aí uma experiência que eu vivi. Então escutem esse episódio. Tenho certeza que vai contribuir na vida de muitas pessoas. Acredito eu que sim. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse é um dos episódios super especiais. Que eu gostei muito. Então deixo aqui como sugestão. Mas tem outros episódios. Lá no Spotify. Que vai ficar aqui na descrição. E quero muito voltar a falar no meu podcast. Fazer um podcast. Um videocast com vocês. Eu tenho conversado bastante com a Vivi. Por exemplo. Que é da minha equipe maravilhosa. Tem me ajudado muito. Então a gente conversa muito sobre alguns assuntos. Por que não daqui um pouco transformar isso em um podcast para vocês. E contribuir através das nossas experiências. Da nossa vivência. Vocês trazerem alguns temas. E a gente colocar aqui. Pelo menos uma vez na semana. Um podcast especial. Debatendo alguns assuntos. Vocês participando. A gente fazendo ao vivo. É claro que exige uma estrutura. E eu quero muito trazer isso. E por isso que eu estou investindo bastante no canal. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês escutam podcast. Se gostariam de ter um pouco mais dessa comunicação. Essa aproximação aqui comigo. Eu vou me sentir muito feliz. De saber um pouquinho da opinião de vocês. E também se vocês têm alguma dica. De podcast. De episódio. Ou de filme. De série. Comenta aqui. Porque eu também vou trazer. Estou já assistindo algumas séries. E lendo livro também. Que é algo que eu amo. Então provavelmente vai ter dicas aqui. Dos meus favoritos. Desse mês de outubro. No início do próximo mês. Porque esse é um quadro. Que agora virou especial. E fixo aqui no nosso canal. Pelo menos uma vez no mês. Eu vou trazer aqui para vocês. Os favoritos. Do mês anterior. Sempre serão cinco. Para não ficar muito longo o vídeo. Mas também. Sempre para contribuir na vida. De cada uma de vocês. Independente do que for. Se é conteúdo. Se é produto. Casa. Roupa. Não importa. Algo que realmente. Ter sentido para mim. E que eu queira dar aquela dica. Super especial. Para alguém especial. E que só poderia ser vocês. Gente. Eu espero mesmo. Que vocês tenham gostado. Repito. Todos os produtos aqui. Eu estou trazendo. De uma forma genuína. Para vocês. Então não tem patrocínio. E esse canal. Ele é nosso. Esse episódio aqui. Ele vai ser nosso. Muito nosso. Então é um quadro. Que não vai ter patrocínio. Para que eu possa me sentir ainda mais confortável. De dizer. Usei. Amei. Gostei. Então tem aí. A minha total indicação. Então aqui. Não vai ter esse patrocínio. Para que a gente possa sentir super a vontade. E cada vez mais próximas. Então comenta aqui. O que vocês acharam. Não esqueçam de curtir. E se inscrever no canal. E eu espero vocês. No nosso próximo vídeo. Um beijo. E até.